O bebê nasceu e aos poucos todas aquelas manchas, espinhas, acnes, estrias vão sumindo. Mas olha, não é de uma hora pra outra que isso acontece não, viu? O corpo da mulher passou por uma transformação intensa ao longo de nove meses. É preciso paciência e cuidado nesse momento em que se está amamentando pra cuidar de você e, claro, do recém-nascido. Quem conversa comigo hoje sobre a lactação e os cuidados com a pele é a dermatologista Juliana Ronacher. Bom dia, doutora. É um prazer ter você aqui. Bom dia, Fernanda. Obrigada pelo convite. Olha, eu já vou começar te perguntando, né? Ali na gestação a mulher teve acne, teve mancha, teve espinha. E agora na lactação, como é que ela faz pra cuidar da pele com todas essas questões? Então, Fernanda, assim, já é um pouco menos pior do que na período da gestação, em que há um contato ali diretamente da mãe com o feto através do sangue. Então, se a mãe não estiver amamentando, ela está liberada pra fazer qualquer tipo de procedimento, né? Estético, pra se cuidar. Agora, se ela estiver amamentando, é recomendável que, pelo menos até por volta do terceiro mês, a gente aguarde um pouco pra realizar alguns procedimentos, como o uso de ácidos, né? Na pele, pra ir tratar das manchas, das espinhas. Também pra fazer algum procedimento mais invasivo, que requer, por exemplo, o uso de anestésico. Esse também pode ainda passar pro bebê através do leite materno. Então, a gente aguarda um pouco. Aqueles procedimentos que não há um viés direto de comunicação, assim, do leite com o feto, a gente já pode realizar. Como, por exemplo, nós podemos fazer laser, podemos fazer microagulhamento. Isso aí já está liberado até antes do terceiro mês. Mas, via de regra, a maioria dos procedimentos, caso a mãe esteja amamentando, é recomendável que se aguarde pelo menos uns três meses. E isso é um consenso da Sociedade Brasileira de Dermatologia com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Pela segurança e desenvolvimento do recém-nascido. Doutora, e a queda de cabelo, hein? Que muitas mulheres também reclamam muito. Que depois que o bebê nasce, aquele cabelo bonito, cheio, ele cai. Por que que isso acontece? Então, isso realmente é uma coisa, uma queixa muito frequente. Apesar de ser um estado superesperado, fisiológico, que é o chamado efluvio telógeno agudo pós-gestacional. Ele acontece devido, principalmente, a uma queda brusca das taxas dos hormônios maternos, né? Então, assim, você tem picos altíssimos de estrógeno, de progesterona. E com a gestação e o decorrer da amamentação, esses hormônios vão caindo. Aliado a isso, Fernanda, você tem durante a amamentação uma suga muito importante dos principais nutrientes da mãe, né? Então, você tem... o bebê realmente ele suga a mãe, né? Então, puxa... tem muito ferro, vitaminas, que saem todas ali pelo leite materno. E a gente tem uma compreensão de que cabelo e unha não é prioridade para o organismo. O que que é prioridade? São os órgãos vitais estarem funcionando, né? O cérebro, o coração, os rins. Então, é como se o organismo, sabiamente, ele falasse assim, não, vamos priorizar os órgãos vitais e o restante, que não é tanta necessidade, a gente vai deixar deficitário de nutrientes. E o cabelo sofre com isso e começa a cair. Devido, então, a esses dois fatores, alteração hormonal e deficiência de alguns nutrientes que a mãe vai perdendo através do aleitamento materno. E como ela faz, então, para repor esses nutrientes? Sempre... nunca se automedicar, né? Porque existem formulações que ela, às vezes, não pode tomar. Então, recomendável passar por uma consulta. Primeiro, para ela ter esse aconchego, esse conforto. Falar que é um processo natural, que vai parar de acontecer de um período de, no máximo, um ano. A médica vai fazer uma avaliação de couro cabeludo, da haste do cabelo, para ver se é mesmo queda ou se é quebra do cabelo. Pedir alguns exames laboratoriais. E aí, nessa fase, a gente costuma suplementar, sim. Passar produtos, né? Para ela tomar, para ajudar, seja numa reposição, por exemplo, de ferro, que está baixo, de vitamina D, de vitamina B. Então, é dessa maneira que a gente procede e consegue reverter quase todos os casos. Bom, queria falar sobre o sol, né? A gente tem aí a indicação para muitas lactantes tomarem sol, até para evitar rachaduras no seio, mas e se ela for tomar sol, mas está com a pele manchada? Como é que ela faz para ter esse equilíbrio, né? Então, o sol, né? A gente recomenda, sim, tomar até antes das 10 horas da manhã, se possível. Aí tem sempre uma... É controverso, assim. Expõe o mamilo para a pele ficar mais seca, mais firme, mas ele também se expõe demais, você pode predispor a uma rachadura. Então, eu acho que é sempre o bom senso, né? Se você tem predisposição a ter melasma, por exemplo, use um filtro solar no rosto, como é orientado, passar um bom filtro solar com alto fator de proteção. E tem uma dica que eu gosto muito, que é se as mães precisam de tomar sol no mamilo, ela pode, por exemplo, pegar uma blusa ou um tecido velho que não usa mais e recortar só no local do mamilo e expor o sol durante 10, 15 minutos diário, ele já vai ser o suficiente para deixar essa pele um pouco mais firme, né? E aí, claro, o bom senso. Se vê que tomou muito sol e a pele está seca, pode sim hidratar a região do mamilo, né? Lembrar de retirar o produto antes da amamentação para não ter contato com a boquinha do bebê. Então, eu acho que é por aí. E os procedimentos estéticos, né? A gestante ficou ali meses sem poder fazer nada. E aí, agora ela está liberada? E o que ela pode fazer? Então, depois dos três meses, ela já pode fazer, né? Como eu te disse, praticamente tudo. Antes dos três meses, ela pode fazer laser, ela pode fazer limpeza de pele, ela já pode voltar a usar muitos produtos da sua rotina de skin care, como, por exemplo, ácido glicólico, ela já pode voltar a usar, já pode usar o ácido azelaico, a vitamina C. Então, tem como ter uma pele bonita, mesmo amamentando. E alguns procedimentos, como laser, luz pulsada, a gente já pode, sim, voltar a fazer para essa mulher também resgatar aí essa autoestima, né? E aí, falando sobre skin care, né? A gente vê, as mulheres que tiveram muita acne na gestação, ficam magoadas com isso, procuram tratamento. E aí, uma das saídas que pode acontecer ou não é o uso do Rokutan. Queria que você falasse sobre o perigo desse remédio, né? Para as mulheres gestantes e também, principalmente, as lactantes. Então, o Rokutan, que é a isotretinoína, é um medicamento derivado da vitamina A, mas ele entra numa categoria de medicamento controlado, porque ele é um medicamento teratogênico e abortivo. Então, não só provoca má formação no feto, como aquela mulher, se tomar, estando grávida, ela pode ter um aborto, né? Então, assim, é totalmente proscrito o uso do Rokutan durante toda a gestação e a amamentação também. Então, a mulher não pode utilizar nenhum, não só o Rokutan, Fernanda, como também os outros derivados da vitamina A, porque aí a gente tem o Rokutan, que é a isotretinoína, mas nós temos, por exemplo, a tretinoína, que é de uso tópico, tem o Agapaleno, que também é de uso tópico. Então, todos esses veículos, eles estão totalmente contraindicados para a segurança, para a saúde do bebê durante a gestação e a amamentação também. Manter a hidratação, então, pode ajudar nisso tudo, né? Manter a hidratação, porque a gente sabe que existem hidratantes também para a pele oleosa, não é porque a sua pele é oleosa que você não tem que hidratar, existem hidratantes para utilizar, usar um filtro solar, usar um antioxidante, por exemplo, como a vitamina C. Existem ácidos que, na amamentação, a mãe já pode voltar a usar, ácido azelaico, ácido glicólico, o ácido hialurônico. Então, tem como ir cuidando dessa pele, com segurança e saúde. Tá certo, obrigada. E queria que você passe as suas redes sociais para quem quiser entrar em contato. O meu Instagram é doutora Juliana Ronachi. Tá certo. Olha, cuidar da pele nunca é demais. Em momentos que estamos mais sensíveis, como na gravidez e na lactação, a gente tem que ter ainda mais paciência com os nossos processos e, claro, muita orientação médica. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.